Babassu Fala Dona Raimunda, profunda admiração Palmeira, tacatinga e do cerrado Cem por cento aproveitado Nobreza dessa nação Riqueza, tá da mata do cocal É lindo o babassual Tocantins e Maranhão Meu coração chega a barba Onde o babassu abunda Como faz Dona Raimunda Quebra um corpo e mostra o pau Petróleo, vinho do mato Artesanato, merenda Babassu aqui abunda Graças a Deus no quintal Meu coração chega a barba Onde o babassu abunda Como faz Dona Raimunda Quebra um corpo e mostra o pau Petróleo, vinho do mato Artesanato, merenda Babassu aqui abunda Graças a Deus no quintal Abenção Dona Raimunda Na terra onde o babassu abunda Tem nela Dona Raimunda Profunda admiração Palmeira, tacatinga e do cerrado Cem por cento aproveitado Nobreza dessa nação Nobreza, tacatinga e do cerrado Fala da mata do cocal É lindo o babassual Tocantins e Maranhão Meu coração chega a barba Onde o babassu abunda Como faz Dona Raimunda Quebra um corpo e mostra o pau Petróleo, vinho do mato Artesanato, merenda Babassu aqui abunda Graças a Deus no quintal Meu coração chega a barba Onde o babassu abunda Como faz Dona Raimunda Quebra um corpo e mostra o pau Petróleo, vinho do mato Artesanato, merenda Babassu aqui abunda Graças a Deus no quintal